Não para de voltar, fazer você ficar naquele jeito, a gente se amava Ebola, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito que gosta Ebola, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Então, na minha escola você sabe se rolar Fazer qualquer um se apaixonar, gratinha, só gostei Pelo coração, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Então, na minha escola você sabe se rolar Fazer qualquer um se apaixonar, gratinha, só gostei Pelo coração, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Se vai, vamo Pelo coração, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Ebola, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Ebola, pra te machucar naquele jeito Ebola, pra te machucar naquele jeito Ebola, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito Então, na minha escola você sabe se rolar Fazer qualquer um se apaixonar, gratinha, só gostei Ebola, vem, ebola, pra te machucar naquele jeito 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 Amém. 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 Amém.